Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez por aqui nos nossos encontros. Bom, a importância do título estadual para o Fortaleza. É claro que vencer é sempre importante, né? Isso até é óbvio. Mas no caso do Fortaleza especificamente, por ter sido eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste, por ainda estar aguardando o jogo da Copa do Brasil, o Campeonato Estadual era o que se apresentava como o mais importante nesse momento. O time não precisou dividir atenções com nenhuma outra competição. Vencer, muita gente falava que é obrigação, mas a gente sabe que obrigação não existe no futebol, né? Tinha que fazer o melhor e conseguiu ser campeão. Muito importante porque teve a troca de técnico e o Juan Pablo Voivoda, o doutor, prof, como os jogadores do Fortaleza chamam o técnico, impôs um ritmo de treinamento, de trabalho, de intensidade, de cobrança muito grande. E por isso que é importante ver isso dando certo, né? Então o Fortaleza teve cinco jogos sob o comando do Voivoda e acabou conseguindo fazer 20 gols, tomou um só. Isso é muito importante, é muito relevante para a confiança, principalmente para a confiança do time na Série A, no começo da Série A, né? O primeiro jogo já é contra o Atlético Mineiro, então são elencos muito fortes que o Fortaleza vai precisar enfrentar. E esses dias de treinamento, de título da Copa, de título do estadual, né? Não, da Copa, a Copa do Nordeste que o Fortaleza foi eliminado, mas esse título estadual dá confiança para o trabalho, né? E, taticamente, você vê as variações que o Rampablo Voivoda tem implementado e os jogadores têm assimilado bem. Agora, é claro, o grande teste vai ser na Série A, sem dúvida nenhuma. Tem os jogos da Copa do Brasil também, né? Da terceira fase contra o Ceará. Tudo isso vai ser muito relevante, porque os adversários no campeonato estadual são de, tecnicamente, muito menos valor. Essa é a realidade. Só os dois jogos contra o Ceará que foi pau a pau, até porque os dois elencos são bem complementares, né? Elencos de Ceará e Fortaleza são bem parecidos aí, tecnicamente, em relação aí à briga, à comparação com os da Série A. Então, é importante, é importante que isso seja levado em consideração. Então, é um título relevante, não é fácil ser tricampeão em condição alguma. Então, por isso que a confiança e a cobrança têm que continuar. Então, por isso, um título que faz valer a alegria do torcedor, da diretoria, dos jogadores, é sempre importante. E isso acaba sendo extremamente importante para a sequência do campeonato, né? Claro que o Ceará perdeu o título, também não vai acontecer nada demais. Mas ganhar é sempre relevante para você ter mais confiança. E a gente conversando com todos os jogadores de futebol, quem trabalha no futebol, técnicos, dirigentes, jogadores, categoria de base, em jogadores, todo mundo fala, que a confiança é um elemento primordial para que as coisas deem certo.